Olá pessoal, sou o DJ LQD, queria dar um recado importante pra você ir lá se inscrever no canal, certo? Ative o sininho, deixa um like, compartilha, deixa um comentário, faz o principal, se inscreva, é nóis! Entrei pro DMN em 1989, em 92 saiu a coletânea Consciência Black Vol. 2. A gente já era prometido, né mano? Pô, vocês vão sair, acabou de sair agora Consciência Black Vol. 1. Que ano que saiu, Ney? O Consciência Black Vol. 1? 89. É, 89 isso, porque veio logo depois do Cultura, né, do Cascata, também tinha lançado ali os primeiros. 89 ou 90. Isso aí, 89 e 90. E aí a gente já ficou meio que prometido, a DMN era a banda que abriu os shows do Racionais, fez isso acho que durante uns 3 anos, até 93. Aí você chegou a conhecer os caras, aí você conhecia os caras. A gente fazia os shows juntos. É. Ah, quem ia pra giga era Brawl, Blue, G-Rock, Cabelo, eu, Slick e Luiz. De Trem, de Pusão, Campinas, Osasco, Santos, Interior Paulista, Limeira, Jundiaí, vários shows. Viam os shows do Racionais, muito foda. Viam os shows do Racionais, mano, assim, de rapa tá saindo suor, assim, das paredes dos lugares. Os caras não tinham um disco lançado e todo mundo cantando todas as músicas, mano. Porque a galera acha que nas fitas cassetes rodavam as fitas, né, alguém gravava e pá. E cantava Mulheres Vulgares, Zayboy, Pânico na Zona Sul, tipo... Pessoal preto, baile todo. Foda. A gente abria esses shows. A gente abria esses shows. A gente abria esses shows. Obrigado.